Eu sei que muita gente não vai acreditar no que eu vou falar, mas eu acho que eu dei satisfação pra vocês, pra vocês não estranharem. Eu e o João, a gente não tá mais junto namorando. Eu quero dizer que independente de qualquer coisa, eu conheço o João há muitos e muitos anos. Eu não quero perder ele na minha vida. Então, eu não consigo cortar esse contato que eu tenho com ele. Enfim, por mais que a gente não esteja namorando, eu ainda converso com ele, a gente ainda é amigo. Então, talvez a gente ainda poste coisas juntos, ainda sai juntos. Então, eu não quero que vocês traírem nem nada do tipo. E eu também quero que vocês respeitem esse momento nosso, porque eu tenho um carinho gigantesco pelo João. E eu também não quero que vocês pepulem que eu e o João tenhamos feito alguma coisa. A gente sempre teve muito respeito um pelo outro. Nunca rolou traição, nunca rolou falta de respeito, nunca rolou nada desrespeitoso. Eu também não quero extrapolar o limite da nossa privacidade e eu não quero contar por que aconteceu. Enfim, é isso. Não é zoeira e o futuro também só cabe a Deus. Então, tchau!